Eu tenho caro e as razões, esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou que o nosso Tanto abencido e protestado Cheguei a triste conclusão dessa união E aposentei os meus agrados Abasteceu de gratidão um coração Tremendamente apaixonado Minhas razões Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou De amor Quem destratou a ilusão E frequentou meu coração Fui eu Por isso agora Deixe estar Deixe estar Eu vou entregar a você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Eu vou entregar a você Lágrima Foi um amor Programado Por computador Por computador Tanta lembrança Tanta lembrança bonita e você não guardou 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 António Carlos e você não guardou António Carlos António Carlos António Carlos Obrigado.